Então se concentra agora e declare para o Senhor Jesus que Ele é tudo para você E que apesar dos pesares, a sua fé não vai cair Porque o Senhor te fortalece nesse momento, amém? Cante assim Se o som se pôr em a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcança Tu és meu abrigo Se o mar me sumar Me desvira a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Rezo meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se pôr em a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcança Tu és meu abrigo Se o mar Me sumergia a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação Rezo meu dono, minha paixão Minha canção E o meu louvor Levante suas mãos Levante suas mãos E cante aleluia O mais alto que você puder Diga Aleluia 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 Mais uma vez Aleluia 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 Aleluia